No celular a notificação Ela mandando a localização Te espero às oito e meia pra juntar E a gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês E esse mar da hora desmarcou Ligou e ainda terminou Encerrou a tela que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motor com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motor com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Muita suada aí! Pablo! Obrigado! Kev June! O rei da sofrência! Até o último gole, viu? Linda demais essa música, gente Obrigado, viu? Obrigado por marcar presença no sonho desse menino Até o último gole, viu? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti